O Número 1 da NETE Ardeu! Quem me viu, quem me vê Faço parte da benga Bengaroso, que que te for ver? Daqui é o Marcos Robin, provo dez Dez Mães! Memo se for no bebo Memo se for na festa Memo se for na rua Sem brigar com essa popo Mães! Segura, mandio! Memo se for no bebo Memo se for na festa Memo se for na rua Sem brigar com o Newitt Mães! Segura, mandio! Todas! Todos estão Brandge Best создam Brandge Relaxa, relaxa boneca Fica calma São Прensão do Tau E a nossa vida é só pra mim que a foca Estão sentando mais do Tawa Da-lhe toca aqui, nunca falar Le toca ali, nunca falar Da-lhe pega aqui, dá-se mula Le pega ali, dá-se mula Da-lhe mete aqui, dá-me gritar Le mete ali, dá-me gritar Que a mulher é pro lições Mesmo se for no Bel, mesmo se for na festa Mesmo se for na rua, se pegar com o Tabubo Mana segura a mandioca Mesmo se for no Bel, mesmo se for na festa Mesmo se for na rua, se pegar com o Tabubo Mana segura a mandioca Todas, 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 Tiktok Produções, o blogger das novidades Minha boca pede, minha boca merece Minha boca gosta, vou mandar 4 grades Minha boca pede, minha boca merece Minha boca gosta Sabe quem quer beber toma? Catrungungu, quer beber toma? Bananelli, quer beber toma? Casa velha, quer beber toma? Bananelli, quer beber toma? Sabe quem quer beber toma? Tietê, 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 tietê com Camix Tietê Maravilha, Tietê Valhante Júnior Quero Tietê Luan, Tietê Erick Mix Toda malta benga Mesmo se for no meu, mesmo se for na festa Mesmo se for na rua, sem brigar, corta pouco Todas, 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 todas estão Perigate aí, perigate, perigate sim, perigate Perigate aí, perigate, perigate sim, perigate Venga